Hora do recado telespectador, vem comigo, 33 é o DDD, 99, 111, 14, 43, enche o telão, boa tarde Nico, vi que tem um tarde ali, boa tarde Nico, sou sempre ligadinho no melhor jornal da região, você anota mil, um abraço a todos vocês, Neia de Itambacuri, ô Neia, um beijo pra você Neia, não me abandona não hein, boa tarde Nico, hoje encontrei com a sua equipe, aí sim hein, Roberto Tomaz e o motorista, quem é que tá com o Tomaz hoje? É o Cunha? O, o Mota tá com a, qual é essa, é o Cunha? O motorista chama o Elton Cunha, é o rei da picanha, viu ô Emerson, você perdeu a chance de fazer um contato com ele aí, ele tem os contatos das picanhas, manda um abraço pra mim, ô Emerson, onde é que você tá Emerson? Fala qual bairro, qual cidade, deve ser em Valadares, encontrou coisa em Valadares né, mas fala o bairro pra gente aí, próxima! Boa tarde Nico, que moço bonito, nosso Deus do céu, meu coração acelera quando eu vejo um homem bonitinho, ó, fala sério mesmo aqui, ó, ó meu coração, Deus é mais, tá até batendo, bate mesmo, ó, manda essa foto pra mim hein, Valber, eu sou que nem Narciso, gosto de ficar olhando no espelho, é ó, e me contemplando, Que cara bonito e fácil, é eu mesmo, é ela, boa tarde Nico, obrigado viu Marlene, por proporcionar, obrigado Marlene, por proporcionar, é, sou Marlene do Altinópolis, Altinópolis, viva Gildinha, minha irmã, lá no Tinopão, estou ligada no BG com o melhor apresentador, ela falando ó, e equipe que só nota mil, Ei Marlene, manda essa foto pra mim, eu quero postar essa foto, boa tarde Nico, eu quero mandar um abraço pro meu pai, Carlos de Teoflotoni, é Wesley Gomes, alô seu Carlos, a Wesley cumprimentando aí, ó, tamo junto, próxima! Boa tarde meu, rapaz, essa foto foi sábado de manhã, na feira ali, perto da, do Colégio Imaculada, perto da Policlínica, foi, 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 e essa cova aqui é minha, eu pedi pra segurar pra eu poder abraçá-los, bonita, essa camisa Gabigol que me deu, é, Gabigol, você nunca me deu nada em país, podia estar aparecendo na foto alguma coisa que você me deu aqui ó, e aqui tá uma, linguiçinha purinha e uma sacolinha de farinha, aquela amarelinha, o Albuquerque Júnior conhece, ele conhece, aí ó, boa tarde meu amigo Nico, obrigado pelo carinho de sempre, você é nota mil, um forte abraço seu amigo Jerry, não, esses caras me trataram com assim, beleza, e deu maior resenha lá, viu, a turma da feira ama o balanço geral, né, um beijo em todos vocês aí, eles me dão um cartãozinho, fala o nome lá, melhor linguiça não sei de que, melhor tomate, mas eu não posso fazer comercial aqui, um beijo em vocês aí, da feira, aí ó, eu tava bonitão, olha Lamonier, já foi jogador lá, ó, as canetas do homem, hã? Pô, jogador caríssimo, fi, próxima, boa tarde Nico, tem como mandar um abraço pra minha esposa Rita Menezes? Tem, tem, e pras minhas noras, Fernanda e Eloísa, onde é que elas estão, hein? Fala o bairro, a cidade, mas eu vou falar, só deve ter uma Rita Menezes, tem mais de um não, tem Lamonier? Tem não Alô, aí o do Valentim Eu me tô falando que eu joguei no Juventude aqui, ó, ó, é Rita Menezes, é a esposa do Dalmário Gusmão aqui, ó Só tem ela, ele não é casado com duas mulheres, não, cê é doido? Isso aqui nem é Marrocos, não, ó, Rita Menezes e pras noras, Fernanda e Eloísa Alá, hein, Andalmário? Alá, hein? Próxima, vocês gostam de complicar os outros também nas mensagens, né, rapaz? Vocês vão falar onde cê fica andando aí, ó, boa tarde Nico, manda um abraço pra todos aqui na cidade de Tinga Vale do Jequitonha, só a Rosineide e o Lamonier me prometeu me levar em Tinga e já tem raça de ano É, eu conheço lá, eu conheço É Vale do Lítio, o diretor pediu pra falar, toda vez que eu falo em Tinga, falar, viva o Lítio É, tem o pessoal achando ruim lá, né, por causa da exploração do Lítio, lá na Assembleia Ô gente, deixa o progresso chegar, velho, respeitando a natureza, você já não traz progresso pra lá e fica atrapalhando ainda Viva o Lítio Boa tarde Nico, tudo bem? Tô jóia, agora eu tô um pouquinho bravo Manda um abraço pra mim e pra o Claudinei, estamos aqui ligados em você, me chamo André e moramos em Freino Ascensio Freino Ascensio, tive lá, carne de sal, vou lá, eu tive lá um dia desse na inauguração da base descentralizada do SAMU Fui lá, o Buquerque Júnior, vou lá em Freino Ascensio, lá o Buquerque Júnior Você que tem uns amigos lá, moço, marca lá que nós vamos lá, levar os meninos pra comer uma carninha de sal e uma mandioquinha É, você gosta, né, aí você gosta, pra bater laje você não vai não, né É